Meu caro amigo, me perdoe por favor, se não lhe faço uma visita Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Uns dias chave, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá Muita motreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso, de pirraça E a gente vai tomando, que também sem a cachaça, ninguém segura esse rojão Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades Mas acontece que não posso me importar, a lhe contar as novidades Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá feia É pirueta pra cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando só de birra, só de sarro E a gente vai fumando, que também sem um cigarro, ninguém segura esse rojão Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça Eu ando aflito pra fazer você ficar, a par de tudo que se passa Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá Muita careta pra engolir a transação, e a gente tá engolindo cada sapo no caminho E a gente vai se amando, que também sem um carinho, ninguém segura esse rojão Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correão do arisco Se me permitem, vou tentar lhe remeter, notícias frescas nesse disco Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília, nas crianças O Francis aproveita pra também me dar lembranças, todo o pessoal, adeus Música Música Legenda Adriana Zanotto